Hi! Está começando mais um HATERS, um programa dedicado a você que adora odiar quem faz sucesso. Olho puxado, boca aberta, cérebro grande, tudo o que você espera de um japonês. Apesar de já ter trabalhado em vários programas e emissoras de TV, nosso convidado de hoje ficou conhecido por ser tricampeão mundial de chatice. Desbancando o garoto propaganda das casas Bahia com a frase Playstation, Playstation? Playstation, uma salva de vaias para ele. Yuji Tamashiro! O HATERS de hoje tem a grande honra de receber um brother Yuji Tamashiro! Boa, ae, porra! Como é que você está, Yuji? Está forte, Yuji! Estou malhando bastante, as pessoas me param na rua e falam, caramba, você mudou, hein, meu? Deixa eu ver a tirão de estar japonês. Não, o japonês continua ainda. Não pode mudar as origens. Coisa que o hater mais fala de você, Yuji, você sumiu. Sumi mesmo. Eu sumi, eu quero curtir minha vida, quero curtir minha fortuna que eu conquistei aí. Uau! E agora essa é a minha vida. Mas você chegou aí para a fazenda, não foi? Fui para a fazenda, fui para a fazenda. Mas o foco ali da fazenda mesmo não era o dinheiro, que dinheiro não precisava, né? Você foi para quê? O meu foco mesmo era para ver se eu arrumava uma mina lá, ou então, queria aparecer e tal. Sim, sim. Eu acho que, tipo, 10 anos lá no SBT não foi o suficiente, né? O que eu precisava mais era aparecer para outro público, mostrar assim que, entendeu? É isso aí. Você veio para ficar. Ah, lá no SBT você saiu, saiu bem? Não, saí bem. Eu só tenho uns rolos lá em questão de uns negócios de venda, assim e tal. Mas hoje em dia está tudo certo. Espera aí. O Bondi e Companhia dava um lucro, assim, né? Tremendo, assim. A parte comercial lá do Bondi e Companhia bombava. Era merchan atrás de merchan e tal. E aí eu fiz uns rolos lá que eu acabei ganhando mais do que o Silvio Santos, né? Mentira! E isso começou a incomodar a diretoria, né? Uau, Yud, você está falando um negócio muito grave, mas vem cá, é o Yud do Playstation. Me explica. Um troque, uma magiazinha simples. Na verdade, assim, eu venho de uma cultura japonesa, eles trabalham mais com a cabeça, né? Negócios. E aí, o que aconteceu? O tempo que eu fiquei lá no Bondi e Companhia, tinha rolê, os prêmios e tal. Muito legal. Tinha o Playstation, né? Só que antes de eu apresentar o Bondi e Companhia, eu morei no Japão. E meu pai fez vários negócios lá. Já que o mercado de Japão e China era muito próximo, então ele acabou comprando um tipo de produto lá na China e trouxe pro Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, tentamos vender esse produto e não tinha mercado, entendeu? Foi quando apareceu a oportunidade de eu entrar no Bondi e Companhia e sortear o Playstation. Só que esse produto, então, não era o Playstation? É isso que eu estou entendendo? Não, era quase um Playstation, né? As pessoas viravam, é, eu quero o Playstation. Aí eu rodava a roleta, caiu o Playstation. Mas quando chegava na casa da pessoa, era o produto que eu tinha encomendado lá da China, entendeu? Você está falando de uma falsificação, de um esquema de falsificação? Não, não, não. Só trocaram algumas letras, né? O Playstation para a Polystation. Normal, assim. Yuji, pelo amor de Deus, você é o Yuji do Playstation. Todo mundo conhece você por isso. E você está me falando aqui, em primeira mão, que o que você entregava não era o Playstation, era o Polystation? Eu aprecio, Dad, porque isso foi maluco. Eu sei, então, isso foi uma coisa ruim, o que eu fiz. Oh, eu vou receber um download digital digital. Sim, eu tenho que ver com você, Dad. Muito obrigado, Dad. Sério? Merry Christmas, Michael! Oh, meu Deus, eu não posso fazer isso! Mas as pessoas nem percebiam, estavam felizes lá... Entendi, porque era o pobre que ligava para lá e não sabia diferenciar entre o Playstation e o Polystation. Mas o povo não sabe diferenciar, não. E aí os Playstation que ficavam lá, eu peguei e vendi. Com isso eu lucrei. Yuji, isso é gravíssimo, Yuji. Você está falando... Espera aí, espera aí. Não, não, não. Eu só coloquei uma mercadoria no lugar da outra, entendeu? Isso chama-se falsificação. É nota fria. Está errado. Não, é porque, assim, na minha visão, as pessoas iam ficar felizes. Mas sua visão é de chinês? O chinês está se fudendo tudo aqui em São Paulo, velho. Mas o pessoal compra, não compra? Compra, Yuji. Não compra porque dá certo, entendeu? Mas, graças a Deus, hoje eu não falsifico mais nada. Hoje eu estou tranquilo. Porque você está rico. É, sim, estou rico. Oh, meu Deus, que pena! Mas ninguém te reclamou até hoje. Se não reclamou é porque estão felizes, entendeu? Com o Polystation em casa. Mas você acha que essas pessoas, elas não sabem até hoje que aquilo não é o Playstation? Com certeza. O Polystation era muito bem falsificado, assim. Era quase um Playstation. Então, eu quero resumir. Então, você estava no Bondi Companhia e ali rodava a roleta e a pessoa ganhava um Playstation. Só que, na verdade, ela não ganhava um Playstation. Ela ganhava um Polystation. E você lucrava, então, com o Playstation que o Silvio Santos comprava, que teoricamente deveria entregar para as pessoas. É que, na verdade, assim, todo mundo lá na diretoria começou a ver que eu estava lucrando demais, né? Aí, o que apareceu? A Maísa. A Maísa quis participar do meu mercado. Eu falei assim, Maísa, fica na sua. Você vai fazer o nhenhenhen e eu vou vender o Playstation. Aí, a Priscila quis entrar no mercado também. Eu falei, não, você é outro mercado, entendeu? Você é do mercado gospel, eu sou do mercado Playstation. Aí, veio o Patati Patatá, o Bozo, querendo participar do meu mercado lá. Eu falei assim, gente, quer saber? Já lucrei muito com isso. Eu vou sair dessa confusão. Tem muita gente querendo ganhar em cima aí do Polystation. Peguei minhas coisas e fui embora. Fui para a fazenda, que é melhor, né? Você tem plano futuro? Estou com um projeto aí muito bacana, de um programa novo. Mas é um programa de games também. Quero voltar a sortear coisas e estou muito, muito feliz. O que você quer sortear agora? Não sei se é legal já... Vamos cortar. Wesley, corta aqui ou eu vou bater um papo aqui. O que você vai fazer? Você vai me ver o quê? Então, se você quiser, você pode também participar comigo lá no... Sabe aqueles produtos de massagem, sabe? Sei. Eu falei assim, se você passar o produto de massagem, Você vai ficar mais bonito, vai correr mais rápido. Tipo aquelas pulseiras assim, power balance, sabe? Que não funcionam. Não, não funciona. Mas você não vai contar esse produto. Não, não pode contar... Você vai vender com sossego. Isso. É um produto que faz a pessoa imaginar que está dentro de um videogame, Mas não está e aí ela se sente bem, entendeu? Tipo Pokémon Go? É tipo Pokémon Go. Mas é um falsificado, entendeu? Você tem um nome da hora. Vamos criar um bagulho, tipo Dokemon Go. Dokemon Go, mano. Pode ver, pega, não sei o quê. É a mesma coisa do Polystation, né? Eu que não queria falar, mas o pessoal ligava e falava Oh, não está muito bom aí e tal. Isso daqui não é o Playstation. Não, você que está querendo prejudicar o nosso trabalho, entendeu? Só TV que é ruim. Aí, viu? Na sua região que é ruim. É, entendeu? Maravilhoso. Yudi. Opa, tem muito fã que quer saber qual é o próximo plano do Yudi, futuro. O que ele vai fazer aí? Pô, meu, eu estou muito feliz com o meu projeto, assim. Eu sempre trabalhei com a família, né? Eu estou com um programa bem bacana de sortear prêmios também, assim. Ah, legal. Tipo Yudi da Felicidade, assim. Seguindo o mesmo caminho ali do Silvio. Eu criei até uns aplicativos, assim, tipo Pokémon Go, sabe? Ah, sim. Você também podia participar junto comigo do meu projeto, né, meu? Estarei junto lá. Yudi da Felicidade. Isso. A gente até vai combinar aqui uma parceria, né, Yudi? Isso, isso. Você está até pensando em botar igreja junto. A igreja é bom também. A igreja traz as pessoas que precisam comprar e ganhar produtos de verdade e autênticos. E está na hora do povo conhecer o que é bom de verdade. A gente trabalha com tudo autêntico. Isso, pensando em vocês. Esse foi o Hater de hoje com o grande Yudi Tamashiro. Em breve estaremos num projeto junto que é o Yudi da Felicidade. Muito obrigado. Pokémon Go. Aê, moleque! Que Pokémon, mano. Tamo junto, mano. Valeu. Valeu. Mas a sua visão é de chinês, é de gente corrupta. É de gente falsificadora. Os caras tão rindo é bom. Vai. Vai. Vamos lá. Vamos voltar. Tá bom pra caralho. O Yudi é foda, mano. Tá bom pra caralho.